Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch, um filme passar na sexta-feira da tarde na The Global Filme O Chamado da Floresta, um filme de aventura e faroeste, esse filme estreou em 2020 O Chamado da Floresta, um filme baseado num romance româneo de Jack London de 1903 O filme estreou por Harris Ford, muito conhecido por India Jones, Star Wars, Harrison Ford O Chamado da Floresta, um filme passando na sexta-feira da tarde, um cão de estimação vivia confortablemente na casa de sua família na Califórnia, mas é sequestrado e acaba em um dos lugares mais hostis do mundo, ou Alasca, seu destino se cruza com o Johnny, um homem corajoso, disposto a explorar a beleza e as aventuras, a explorar belezas e as aventuras da travessia de Yukon O Chamado da Floresta, um filme que custou 150 milhões a ser feito O filme recadou bilheteria no cinema, 111 milhões O Chamado da Floresta, um filme que custou crítica de 63% O site Rotamatois, o site de crítica de 63% de crítica O Chamado da Floresta, um filme que estreou em 2020, um filme de aventura para o oeste Você curtiu a sua notícia Até a próxima e tchau!